Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um quadro Dicas de um Minuto e no Dicas de um Minuto de hoje a gente vai falar da série Black Mirror Black Mirror é uma série que tem contos de ficção científica que refletem o lado negro das telas e da tecnologia mostrando que nem toda novidade traz só benefícios é uma série muito bacana e ela tem muita, mas muita mesmo, crítica social tem bastante conteúdo, tem cinco temporadas e quando vocês começarem a ver vocês vão terminar de ver em um instante porque realmente é uma série que vale muito a pena assistir então a recomendação de hoje é Black Mirror tem a questão de pontuação nessa série que a gente vive hoje eu, por exemplo, compro no Mercado Livre daí eu tenho uma pontuação para comprar no Mercado Livre no Uber eu tenho uma pontuação e isso acaba movendo a nossa vida de certa forma então é uma coisa que também reflete na série entre muitas outras coisas e tem um episódio maravilhoso com a Miley Cyrus que vocês vão amar então é isso, a dica de hoje é Black Mirror assistam aí que vocês vão realmente gostar muito meu nome é Lucas Coitinho e esse é mais um vídeo do meu canal se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem todas as notificações até a próxima semana beijão beijão